A CIDADE NO BRASIL 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 uma qualidade de análise, uma finura na tratamento, não é? E tem aqueles que estão vindo corta inglês, tem aqueles que estão vindo até falar, e tem aqueles que formam como é que tu pipi na bola, formam como é que tu tocá-lo. Eu lembro, eu nunca sei saber mais de que tempo, porque tu fala, olha aqui Antônio Jorge, para pito, para dominar a bola, e tu acessou uma bola, tu responde às exigências, não é? Então, aqueles jovens, infelizmente, nunca fixam esse nome, mas me fixam o nome, por exemplo, da Madura Fe, que é um de 15 que faz a revisão de minha texto e que mati na edição. A minha acha comum, esses elementos deviam constituir um corpo que podia identificar novos talentos na área de literatura, e o deles compreendem que há alguns caminhos que é devido explorar. Porque, mesmo que dado a liberdade, a licença de falar com uma pública, uma obra literária, a minha boca, por considerar em cabeça um verdadeiro escritor. E foi uma incursão, e foi uma aventura que não tem a intenção de continuar. Mas, em que tem a capacidade de avaliar-se contra um cumprituro de critérios, um dar pontapé à manga gramática ou não, aquilo é que é muito interessante.